Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo dos melhores DVDs aqui em casa. Então, aqui tem vários DVDs e eu vou começar mostrando por esse que meu avô comprou na porta da minha escola, que é cada um na sua casa, eu já assisti, é bem legal, eu recomendo vocês comprarem. Tem esse aqui da Hello Kitty, vai ao cinema, também já assisti, eu já assisti praticamente todos os DVDs, tá? E aqui tem algumas cenas e falando sobre algumas coisas, né? Aqui tem Barbie Rainhas do Rock, que meu avô também comprou na porta da minha escola. Ele é bem legal, eu também já assisti. E coloca aí nos comentários, qual é dessas daqui que você mais gosta? Esta, esta, esta ou esta? Eu gosto mais da segunda, que é uma mais Rainha do Rock. Tem esse daqui que é da igreja, que a gente frequenta uma igreja, que é de Dia das Mães, que tem eu, meu irmão e minha mãe, que tá escrito Aizy, André e Adriele. Clipe das Mães, e bão. Aqui tem esse tatuzinho, eu já assisti, é bem legal. Eles fizeram uma coisa massa, né? Colocar as mães em DVD. Tem esse daqui que é Ratatouille, que eu também já assisti. E aqui tem essa cena aqui, que aparece de verdade. E aqui tem algumas coisas descritas, né? Aqui tem esse moranguinho, volume 2, 2, ó. Adriele, 9 de julho, né? Que eu ganhei. Tem o daqui, Vida da Floresta, Hello Kitty também. Que tá escrito Stamp Village, eu não sei. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários, tá? Doce Imaginação. E aqui tem algumas coisinhas escritas. Tem esse daqui, que é o DVD que eu assistia. Quando eu tinha um aninho, era o mais desassistido, né? Samuel, Adriele. Samuel é o menino que ouviu Jesus. E tem esse colinho de princesa, brincando com as fadas. Que é o último. Tem aqui, eu acho que tem 4 episódios, né? Que aqui tem 4 desses negocinhos. É bem legal, eu já assisti os 4. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá mil likes aí. Que eu faço vários desafios com a minha mãe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um be...